Olá combatentes, sejam bem-vindos ao canal top militar LHB, China ofereceu artilharia antiaérea e autopropulsada para o Brasil, saiba tudo agora. E você que apoia a Ucrânia e faz questão de demonstrar este apoio contra esta invasão russa, não fique sem a camiseta dos Lobos da Ucrânia, a famosa unidade de forças especiais do exército ucraniano. Acesse o link da loja, o link vai estar aqui abaixo no campo de descrição. Há casacos, canecas e camisetas com diversas estampas. Eles estão inserindo novas estampas todas as semanas. Uma delegação do exército brasileiro realizou uma visita à China em busca de cooperação na área de projetos estratégicos. A equipe, liderada pelo general de brigada Rocha Lima, chefe do escritório de projetos do exército, desembarcou no país asiático em 19 de junho. Na China, a delegação do exército brasileiro fez uma visita às instalações da empresa China North Industry Corporation, a Norinco, na cidade de Kikiaer, local onde são fabricados equipamentos de artilharia de campanha. Os militares também acompanharam uma demonstração de tiro da viatura blindada de combate obuseiro 6x6 SH-15, onde foi possível verificar as capacidades do armamento que a companhia chinesa ofereceu como opção no processo de disputa que está em aberto para equipar grupos de artilharia de campanha das brigadas de infantaria e cavalaria mecanizadas do exército brasileiro. Um obuseiro autopropulsado sobre rodas é um tipo de armamento que o exército brasileiro ainda não possui, e é um tipo de armamento muito importante para dar apoio de fogo aos meios de manobra de infantaria e cavalaria das respectivas brigadas mecanizadas, que se deslocam utilizando blindados 6x6 Guarani. E portanto, o grupo de artilharia orgânico destas brigadas também precisa de um obuseiro autopropulsado 6x6 que possa acompanhar os deslocamentos da brigada. O SH-15 é um obuseiro autopropulsado 6x6 de 155mm e 52 calibres no estado da arte e que atualmente, além de equipar o próprio exército chinês, um dos mais bem armados do mundo, que opera com mais de 600 unidades do modelo, mobiliando 8 brigadas de artilharia. E é um sistema que também equipa ao exército do Paquistão, que é uma potência militar asiática e que adquiriu em 2021 a 300 unidades do SH-15 com transferência de tecnologia para serem construídos no Paquistão. O SH-15 também equipa o exército da Etiópia, que adquiriu 32 unidades. Boa parte dos equipamentos militares produzidos na China são exportados para países africanos, pois a mão de obra chinesa é muito mais barata que a ocidental devido aos menores salários e a carga horária ser maior. E consequentemente, eles produzem equipamentos militares mais baratos do que os produzidos em países onde os operários recebem dólar ou euros e tem trocentos benefícios trabalhistas. E equipamentos militares de alta tecnologia e mais baratos que os concorrentes, geralmente tem a preferência em países africanos, que em geral, devido ao pequeno orçamento de defesa, visam muito mais o fator econômico do que o geopolítico. A delegação brasileira também visitou o Instituto de Artilharia do Exército Chinês, na cidade de Nanjing. Durante a atividade, foi possível verificar como está estruturada a capacitação de especialistas no emprego dos meios de apoio de fogo daquela potência militar. A experiência certamente foi bastante agregadora de conhecimentos para os oficiais brasileiros, que estão muito mais acostumados a realizar intercâmbios com exércitos de países da OTAN ou alinhados com a doutrina OTAN, que é o próprio caso do Brasil. Encerrando as atividades da Comitiva do Exército Brasileiro na China, na localidade de Auxa, dos chineses, sabendo que um outro processo de seleção das Forças Armadas Brasileiras é concernente a escolher um sistema de artilharia antiaérea de médio alcance e altitude, que diga-se de passagem a camada mais importante. Então, a empresa Norinco também realizou uma demonstração de tiro do sistema de defesa antiaérea Sky Dragon 50 GAS-2, que emprega mísseis DK-10A que podem atingir uma aeronave, drone ou míssil inimigo a uma altitude de até 20 quilômetros e a uma distância de até 50 quilômetros, o que seria o suficiente para apenas um lançador e seu respectivo radar deste sistema ser capaz de proteger todo o espaço aéreo da cidade de Brasília. O Sky Dragon 50 GAS-2 está em operação atualmente no exército do Marrocos, que é um país que vive em constante tensão com seu vizinho, a Argélia. Inclusive, o Sky Dragon é utilizado pelo exército do Marrocos para proteger o espaço aéreo do país, contra ataques ou sobrevoo de drones argelinos, o que não tem sido incomum na relação entre os dois países desde 2021. O exército de Ruanda, um dos mais bem equipados e preparados da África, também utiliza o Sky Guardian para proteger o espaço aéreo do país, que vive em constante tensão com seu vizinho, a República Democrática do Congo. Inclusive, já foi filmada uma invasão de aeronave Sukhoi Su-25 do Congo sobre o espaço aéreo de Ruanda e um contra-ataque da artilharia antiaérea ruandesa. Como ponto negativo deste sistema de artilharia antiaérea, é que ele não foi selecionado pelas forças armadas do país fabricante, a China, cujo exército optou pelo sistema de artilharia antiaérea de médio alcance e altitude, HQ-16, de outra fabricante chinesa, a SAST. A Norinco é uma empresa que facilita o processo de transferência de tecnologia e fabricação no país do cliente contratante. Conforme você já viu aqui no canal neste vídeo, que vou deixar o link no campo de descrição, a Norinco já ofereceu recentemente para o Exército Brasileiro, com transferência de tecnologia, ao blindado de combate de infantaria VN-20 e ao carro de combate VT-4. A proposta está sendo analisada no programa Nova Couraça. E como vimos, a Norinco também já vendeu para o Paquistão o SH-15 com transferência de tecnologia. E tudo isso nos leva a a crer que a empresa também poderia facilitar a transferência de tecnologia para o Brasil, tanto do obuseiro autopropulsado SH-15, como do sistema de artilharia antiaérea Sky Dragon 50 GAS-2, a depender, é claro, da quantidade a ser adquirida. É isso aí combatentes, na sua opinião, seria vantajoso ou não para o Exército Brasileiro adquirir da Norinco da China o obuseiro autopropulsado sobre rodas SH-15 e o sistema de artilharia antiaérea Sky Dragon 50 GAS-2. Comenta aqui embaixo. E o hope de hoje vai para o combatente Marcos Flávio Ribeiro. Um forte abraço a todos e até a próxima missão.